Oi minha gente, tudo bem? Começando mais um vídeo de recebidos da Shein. Antes de mais nada, já deixem seu like. Vou mostrar pra vocês aqui algumas das escolhas que eu fiz. Vai ter parte 1 e parte 2 desse vídeo. Nessa primeira parte do vídeo, a maioria das festas que eu vou mostrar aqui pra vocês são vestidos. Vou deixar meu cupom de desconto passando aqui na tela pra vocês. Lembrando que agora os cupons são limitados, então você pode usar uma vez a cada trimestre. E daqui 3 meses eu volto aqui também com um cupom novo pra vocês, tá? Que eles vão atualizando o cupom. Com ele vocês garantem 10% de desconto. Esses pacotinhos que eu vou mostrar pra vocês foram recebidos, mas eu também faço comprinhas na Shein. E agora, a partir do mês de agosto, teve aquela nova lei, né? De que tudo iria ser taxado. Porém, gente, eu fiz uma compra de 120 reais, mais ou menos, e eu não fui. Eu não sei qual foi o critério, então só pra vocês ficarem sabendo, tá bom? Não fui taxada. Agora, bora pro vídeo, ó. Aqui estão minhas festinhas. O vídeo de como ficou no corpo vai estar passando aí na tela, tá? Primeiro vestido que eu vou mostrar aqui pra vocês é esse daqui. Pink. Eu acho lindo. Eu já queria pedir ele, gente, tinha até um tempão. Mas eu ficava com medo de ficar muito curto. Resolvi arriscar e pedir. Eu gostei do comprimento, ficou curto num tamanho ok. Esse vestidinho aqui é mais princesinha, sabe? Ele tem uma manga mais bufantezinha aqui. Tem um elástico. Não tem decote, sabe? Ele tem essa golinha aqui redondinha, que eu esqueci como é que fala. Eu peguei esse vestido no tamanho L, ó. Que equivale ao G. Não é forrado por dentro, mas também não é transparente, ó. Aqui na parte de baixo, ele é como se fosse aquele modelinho envelope, sabe? Você dá um nozinho aqui. Tem um elástico aqui atrás também. Não tem nenhum zíper aqui na lateral, gente. Então pra vestir ele, você coloca como se fosse uma blusa mesmo, sabe? Você passa aqui assim e veste. A etiqueta mostra que ele é 100% poliéster. Próximo vestido, no site, parecia vermelho, mas pessoalmente, vocês vão ver, ele é mais um coral, mais um laranja. Achei esse modelo, gente, bem diferente. Já provei ele também quando chegou. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, de um jeito que vocês consigam entender. E assim, gente, eu não tô conseguindo arrumar. Tá meio torto aqui o negócio. Mas ele tem essa golinha aqui, tem botões. É como se fosse um cropped, sabe? Mas é um vestido. Aí aqui na cintura, ele vai ficar com abertura na lateral. Aqui atrás também fica, mostrando um pouco das costas. O fechamento dele, gente, é todo em botão, tá? A saia aqui do vestido também, ó. Tem um botãozinho aqui. O comprimento dele é midi. Tem um vestido preto desse modelo aqui, que eu já tô querendo pegar também, porque eu achei muito bonito, bem estiloso. Eu peguei no tamanho XL. Eu acho que no seio ficou perfeito, porque não ficou nenhum botãozinho querendo abrir e tal. Mas aqui na cintura, ficou um pouco folgado, sabe? Aqui na parte de trás, ficou com bastante espaço. Aí eu tô pensando em levar na costureira pra ela dar uma preguinha assim, sabe? A composição desse vestido fala que ele é 95% poliéster e 5% elastano. Próximo vestido, vamos sair um pouquinho do colorido e vamos para o preto, que eu amo. Peguei um vestido longo e bem diferente do que eu costumo usar, gente. Eu não gosto muito de mostrar meus braços, costas. Eu tenho uma certa insegurança com isso, sabe? E aí aos poucos eu quero tentar ir perdendo. Então, ó, esse vestido é de alcinha. Alcinha super fina, que mostra um pouco mais ali das costas e tal. Mas eu acho ele lindíssimo. Então eu resolvi arriscar também pra ver se eu ia gostar, né? Eu sou do tipo de pessoa que gosta de testar coisas novas, inclusive roupas. Então modelinhos que antes eu falava assim, ah, eu acho que vai ficar legal em mim. Eu provo e às vezes pago a língua, porque eu começo a gostar, né? Então, esse vestido aqui eu adorei, porém, achei que ficou um pouquinho largo aqui na lateral. Mas aí tem como ajustar, ó. Aqui atrás ele tem um lacinho que você ajusta. Aí você vai tentar pedir ajuda depois pra fechar ele melhor. Peguei ele no tamanho L, que equivale ao G. E ele é muito bonito, gente. Tem um nome pra detalhe aqui, ó. Só que eu esqueci agora. Ele tem esses detalhes em todo o vestido, ó. Não é um vestido preto liso, tá vendo? Ele é todo trabalhado. Ele é longo, ele ficou realmente longo, tá? Olha que perfeição, gente. O trabalhado desse vestido. Muito lindo. Me fala aí o que vocês acharam, se vocês acham que combinou comigo. Acho que colocando um acessório aqui, uma bolsa, um óculos, gente, fica tudo. Pra usar no verão, no calor, sabe? Qualidade desse vestido aqui, gente, não tá escrito, sabe? Muito bom, ó. Forrado por dentro. Voltando pra um pontinho de cor aqui. Eu peguei um vestido azul, uma azul caneta, que eu achei lindo. Esse tom aqui de azul também, toda vez que eu uso, vocês elogiam bastante. Deve estar na minha paleta de cores. Então, eu resolvi pegar. E esse modelo aqui também é um dos que eu já queria, ó, há muito tempo. Mas eu também tava com medo de ficar curto. E amei. Gente, eu amei desse daqui. A certeza que eu ainda vou pegar mais uma ou duas cores, pelo menos. Porque eu achei que ficou muito estiloso, elegante, confortável, moderno, sei lá. Eu adorei. Me falem aí o que vocês acharam, tá? Ele é nesse tecido mais geladinho também. Eu peguei no tamanho L também, que equivale ao G. Não é forrado, tá? Mas não é transparente, ó. A manga dele é mais larguinha, tipo aquela manga mais morcego, sabe? Fica bem soltinha. E o detalhe, o charme desse vestido é esse cinto. Não sei se vocês conseguem ver, que é do próprio vestido, ó. Tá aqui, ó. Tem esse detalhe aqui. Do próprio tecido do vestido. E aí ele tem um babadinho aqui. É um pouquinho mais curto na frente e atrás ele é um pouquinho mais comprido. E dá pra usar em diversas ocasiões. Pra finalizar esse vídeo, a primeira parte desse vídeo de recebidos, eu peguei essa jaqueta, que eu também já estava demorando há um tempão. Aqui no Brasil eu não encontrei um modelinho que me agradasse. E aí, gente, eu me apaixonei por essa daqui, gente. Ela imita um couro, né? E é toda pronunciadinha por dentro. Branca. Ai, gente do céu. Eu estava doida por uma jaqueta dessa. Ó, aí tem esse detalhe aqui na gola. Aqui a parte de trás, ó, ela é assim. Tá meio amassadinha, né? Porque veio no pacote junto com as outras coisas. Aí aqui na frente tem um bolsinho também. Deixa eu ver se é fake. Eu nem reparei. É, gente, é bolso fake, tá? Só um detalhe mesmo. O único ponto negativo é que ela dá muito pelo nessa parte aqui, ó. Se você colocar uma cacharréu assim como essa, preta, vai encher de pelo. Aí eu não sei como que eu vou usar. Se vocês tiverem dicas aí, me deem. Porque eu vou usar, mas já sabendo que vai deixar bastante pelinho. Aí eu vou ter que ficar depois lá passando aquele rolinho de tirar pelo na blusa que eu usar embaixo, né? Por baixo. A não ser que eu use blusas mais claras. Agora, se for preta mesmo, vou sofrer com essa questão aqui dos pelinhos. Gente, mas é muito quentinha. É muito gostosa. Eu peguei o tamanho M, que era o único que tinha lá disponível. E eu vi que a modelagem dela também não era muito pequena. Se tivesse o L, né? O tamanho G, eu pegaria o G pra ficar maiorzinha. Mas o modelinho dela é assim, mais curtinho mesmo, tá? Ela não vai assim até ali a linha da cintura. Ela é um pouquinho mais curta. Aqui na parte de baixo, ó, também tem esse detalhe. Tem o zíper, né? Que eu falei pra vocês. Tem os bolsinhos aqui. Esse daqui já não é fake, tá? É o bolsinho mesmo. Agora, aquele lá que eu mostrei pra vocês. Esse daqui é fake. E não veio com nenhum cheiro forte. Porque, às vezes, algumas peças desse material, assim, vem com cheirinho forte. Do próprio material mesmo. Mas esse daqui não veio, tá? Perfeito. Bom, e foram essas as minhas escolhas. Me fala aqui qual peça você mais gostou. Se você usaria alguma. Se você já tem alguma dessas peças aqui também. Não esqueçam de usar o meu cupom de desconto. O nosso cupom de desconto, tá bom? Graças a vocês. Graças ao meu trabalho também. Eu tenho a parceria com eles. Que é uma marca que eu sempre quis trabalhar, gente. Já dura mais de dois anos. Porque vocês estão sempre comprando, usando cupom e tal. Então, muito obrigada, tá? Eu sou muito feliz e grata por isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Aguarde a segunda parte, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.